Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas deve ser lançado em março deste ano. Construído na França, o equipamento vai garantir a comunicação segura ao governo e também vai levar banda larga para todo o país. É o que mostra o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Esse satélite traz diversos benefícios à vida das pessoas e ao Brasil como um país. Há o Brasil no campo da defesa, no campo da segurança nacional, proporcionando ao Ministério da Defesa estabelecer políticas públicas de fiscalização através de uso exclusivo de faixas desse satélite que lhe permitirão melhorar a qualidade da sua autonomia e da sua fiscalização. Em relação ao cidadão brasileiro, dando o exemplo que é o mais expressivo, que é a banda larga e a internet poder chegar aos diversos cantos do Brasil, principalmente aqueles mais longínquos, que terão maior agilidade e maior velocidade na transmissão de dados e informações, fazendo com que o Brasil seja mais igual, que o Brasil esteja mais integrado. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!